Quarta-feira de concentração da CGTP em Lisboa, Hugo Pedro Capela. Bom dia, em que ponto está o desfile? Bom dia, já chegou aqui à Assembleia da República, ficou justamente na rampa de acesso ao largo, que está interdito, porque está montado um palco gigantesco para aquelas que vão ser um concerto de dores à noite, que se chama Ópera no Parlamento e que servirá então para encerrar esta legislatura, sendo que nem por isso os manifestantes desta concentração vão em cantigas e já começaram então os discursos com o Arménio Carlos a dizer quais as razões do protesto que vamos ouvir. E os que há mais de 20 anos reclamam 300 milhões de euros de crédito que lhes são duvidos em resultado de encerramento e falência das empresas. A CGTP, Intersindical Nacional Camaradas, tomou, toma e continuará a tomar partido ao lado dos desempregados que lutam pelo direito ao trabalho e ao trabalho com direitos e contra a exploração vergonhosa a que são os sujeitos, os desempregados inseridos no contrato de emprego e inserção, que estão a ocupar postos de trabalho permanentes a troco de um subsídio de desemprego e de uma bolsa miserável e de 84 euros mensais. A CGTP, Camaradas, Amigos e Amigas, tomou, toma e continuará a tomar partido sempre ao lado dos jovens que têm direito a trabalhar, viver e serem felizes no seu país e não a pedica de prosseguir e intensificar a luta para que os nossos reformados e pensionistas sejam respeitados e as suas pensões aumentadas como se justifica e exigem. O voto de cada trabalhador, o voto de cada português, terá neste contexto tanto mais utilidade quanto mais força a uma política alternativa de esquerda e soberana que rompa com a alternância e responda positivamente às suas necessidades e anseios e ao desenvolvimento económico e social do país. Uma política que tenha na valorização do trabalho um elemento central, com uma subida geral dos salários e do salário mínimo nacional, para dinamizar a procura interna e o crescimento económico e assim dar mais força à sustentabilidade da segurança social, quer pelo aumento das contribuições, quer pela redução do desemprego. A valorização do trabalho não pode ser separada do modelo de sociedade que queremos construir. Só a estabilidade e segurança no emprego possibilitam uma verdadeira aposta na reindustrialização e modernização do nosso perfil produtivo. A aposta na qualificação da força de trabalho não podem ser desligadas, sendo esta uma condição fundamental para desenvolver e aprender novas técnicas e processos e assim empreender uma alteração que reforce o país. Só com a promoção do trabalho com direitos será possível aumentar a produtividade e inverter a situação de definhamento demográfico. Neste sentido, é fundamental a revogação das normas gravosas da legislação laboral, nomeadamente as que atacam a contratação coletiva e impõem a caducidade das convenções, bem como a manutenção das 35 horas na administração pública e a igualdade de tratamento para o setor privado com uma redução progressiva do horário de trabalho sem perda de atribuição. E aqui está um pequeno excerto das reivindicações da CGTP, aqui verbalizadas por Ernesto Carlos, que de resto faz um apelo ao setor privado e aos trabalhadores do setor privado para que protestem também, uma vez que são trabalhadores de empresas que, a produção de mais milhões de lucros, acabam por não distribuir justamente esse rendimento. São mensagens que são trazidas nesta manifestação da CGTP no último dia da atividade parlamentar, aqui então no arco da Assembleia da República, onde mais logo haverá outro tipo de cantoria, uma ópera chamada Conselho de Ópera do Parlamento, que servirá então para encerrar este ano parlamentar. Por aqui, na manutenção da CGTP, continuam os protestos e as razões desses mesmos protestos aqui ditas pelo líder da Assembleia. Hugo Pedro Capela a acompanhar este protesto da CGTP, agora que o desfile já chegou ao destino e que Arménio Carlos está a discursar.